Muito bem, muito bem, meus queridos companheiros, amigos do canal Parafusando Ideias. 4 de dezembro de 2021, tarde de sábado, já mais de 3 horas da tarde. E eu trago para vocês o calçadão da Feira Hippie, Goiânia, aqui do lado do novo terminal do BRT Norte Sul. Do lado da rodoviária de Goiânia. E aí está, nessa tarde de sábado, funcionando aí a Feira Hippie. E o estacionamento, estão aí utilizando o calçadão como estacionamento. E o calçadão ainda não está concluído, as obras do calçadão não estão concluídas. É isso que eu não entendo. Aqui fica a minha indignação com relação a isso aqui. Porque vocês podem notar que a calçada que eles estão aí montando, ainda não está amarrada. Está vendo? As calçadas estão todas desamarradas, não fizeram amarração nas laterais. E com o ajuntamento de veículos e carros, vai se soltando. Esse calçadão, ele foi feito para barraca, ele não foi feito para veículo. E aí vejam só, vejam só o que que acontece. Os tacos de concreto, eles vão se soltando. Eles não foram feitos para suportar veículos. Eu acredito eu, né? São tacos aí de concreto. Vou pôr a trena aqui para nós podermos estar vendo. Aí, ó. De 8 a 9 centímetros, aí. Não foi feito para... Não foi feito. Para estar colocando veículos. A não ser que faz uma compactação do solo, bem compactado, né? Para poder estar aí colocando veículos. Mas mesmo ele aí, um taco de concreto com 9 centímetros, de 8 a 9, 10 centímetros. Com certeza, vai haver desligamento de um taco para o outro. E uma boa parte das laterais aí... E uma boa parte das laterais aí... Estão ainda desligados. Não estão amarrados. Aí, já tem o meio fio, só que ele não foi amarrado no concreto. A massa de cimento, né? Que amarra o final das laterais. Porque isso aqui é igual a um efeito dominó. Se ficar passando o carro, solta tudo. Então, ou seja, fizeram o calçadão, o solo, especialmente para as barracas. E aí, o terminal do BRT. E eu aqui, fechando, mais um conteúdo. E aí, essa parte de cá, né? Ainda faltando calçar. Esse lado da rodoviária. Ainda não foi calçado. E as pedras vão se soltando. É isso aí, meus queridos, companheiros, amigos do canal. Eu vou ficando por aqui com mais um conteúdo. Da etapa do dia 4 de dezembro de 2021. Não esqueça de estar deixando aí o seu like. O seu gostei. Fui. Vamos que vamos a todo vapor. Pô.